Senhoras e senhores da galeria, o meu bom dia e agradecer a Deus por mais um momento, um momento áureo na cultura de pedreiras. E como falou bem a Cíntia, não se trata de questão de ego, mas se trata de uma coisa que se flui naturalmente dentro de cada um de nós, porque tudo é efêmero, tudo é passageiro. E o que nós podemos deixar de mais importante em nossa cidade, mais do que obras, ruas, prédios, construções, é um legado que nós herdamos dos nossos pais. Quem aqui já teve seu pai, que já partiu fora do combinado, como dizia Samuel, acho que a Seissa, Jotinha, vereador Garde, a grande maioria, né, sabe que o mais importante que nós podemos ter é um legado, é a educação que o nosso pai nos deixou. Então estou aqui para agradecer, essa semana eu estive aqui na Câmara Municipal de Pedreiras e dei entrada a um ofício, ofício JF001-2020, solicitando ao senhor presidente da Casa um espaço nesta tribuna para fazer uns agradecimentos. E seria sobre o livro que nós estamos, que já foi editado, nós já recebemos o livro, e que nós iremos fazer o lançamento em breve. Mas antes, eu gostaria, e em seguida, que eu dei entrada no ofício, menos de meia hora na minha residência eu recebi um funcionário da casa, o Evandro, que me levou um ofício comunicando-me o recebimento da congratulação de aplausos, uma moção que está aqui em nossas mãos, que é de autoria do vereador Robson Rios, que é um vereador a quem nós temos uma grande amizade, independente de questões políticas, eu não sou partidário, eu não sou filiado a partido, eu não levanto bandeira de candidato, eu levanto a bandeira da cultura de pedreiras. Esse sempre foi o meu compromisso. Então, eu quero agradecer ao vereador por essa sua disponibilidade, pelo seu reconhecimento, pela nossa vitória este ano com a machinha, que foi uma machinha que nós fizemos com o Eliseu, na oportunidade muita gente criticou, achava que nós estávamos nos aproveitando de um momento difícil que aquele jovem estava vivendo, mas o grande problema da sociedade, das pessoas, elas desconhecem a história que às vezes você tem com alguém. Às vezes você brinca com alguém nas redes sociais, porque você tem uma história com aquela pessoa, e quem não sabe, critica e acha que a gente está se aproveitando de um momento difícil que a pessoa estava passando. E o Eliseu é uma figura pública de pedreiras, até então fazia parte do governo, trabalhou na FUP, trabalhou no setor de comunicação, e o Eliseu sumiu por quatro dias, criou aquele pânico na cidade, então nós fizemos a machinha, cadê o Eliseu? E a machinha pegou, o Marcelo me procurou para defendê-la, se eu tivesse cantado, a gente não teria tido êxito, porque eu não sou cantor, então a machinha caiu nas mãos de um grande intérprete, que é o Marcelo Cruz, ele a defendeu, ele a defendeu no festival e ganhou em primeiro lugar. Então, não foi o Joaquim Filho que venceu, não foi o Marcelo, foi a cultura de pedreiras. Então, Robson Rios, muito obrigado pela moção de congratulações e aplausos. E sobre o livro, todos nós sabemos que, todos nós passamos o ano de 2019 pensando o que nós faríamos em 2020, no centenário da cidade. A administração tinha uma programação, quando a Francinete Braga estava presidente da FUP, eu participei ainda de algumas conversas, e eu acredito que todos os setores do governo tinham uma ideia, tinham uma programação para 2020. Mas aí aconteceu esse lance da pandemia, da Covid-19, que nós fomos acometidos por uma peste que seifou muitas vidas no planeta, no Brasil, no Maranhão e pedreiras. Não é diferente. E nós tivemos muitas perdas, muitos entes queridos, muitas pessoas conhecidas. Então, a festa do centenário, ela foi por água abaixo. Ela seguiu nas águas que passaram sob a ponte do rio Meari. E nós tínhamos um projeto que era escrever a biografia de todas as autoridades que naquele momento estavam representando a cidade de Pedreiras. Por exemplo, quem era o... Daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão se perguntar, os netos de vocês, os bisnetos, quem era o prefeito de Pedreiras quando a cidade fez 100 anos? Então, o livro está lá registrado. Era o senhor Otanho França, quem era o vice-prefeito, quem era o presidente da Câmara, quem eram os nossos vereadores que naquela época compunham a Câmara Municipal de Pedreiras. Então, as futuras... As presentes e as futuras gerações saberão quem eram as nossas autoridades. O delegado de Polícia Civil, quem era o pastor da Assembleia de Deus. Então, tem muita gente pensando que nós fizemos um trabalho de autoridades que já partiram fora do Combinado. Não, nós homenageamos pessoas vivas. E aí coincidiu do doutor Bruno me procurar de forma profissional para eu prestar um serviço para a Câmara. Fazia a biografia dos ex-presidentes de Câmara que ainda estão vivos. No caso, Chico Tinha, seu benzinho, doutor Alain Roberto, doutor Paulo Rogério. Robson Rios. E nós fizemos. E quando eu falei desse projeto para ele, disse assim, pois, dê continuidade que nós vamos fazer o livro. E aí, cada dia que passava, a pandemia aumentava. Que nós... A gente não podia mais visitar ninguém. Eu não poderia mais ir na casa do vereador Zezinho, porque a pandemia estava se instalando e cada dia aumentava mais. E aí, senhoras e senhores, entra aquilo que nós temos hoje, na atualidade, que quem sabe usá-lo, quem sabe canalizá-lo para o bem, tem sucesso na sua vida, que é o celular. O celular, ele pode salvar uma vida, mas ele pode estragar a vida de uma pessoa. A partir do momento que você usa esse instrumento para denegrir a imagem de outrem, a imagem de alguém. Então, eu pensei, ora, se eu tenho o contato de todas as autoridades de pedreiras, eu vou fazer contato com elas pelo WhatsApp. E eu escrevi, no auge dos meus 55 anos, eu nunca imaginei que eu teria que me atualizar na questão das redes sociais, porque, quando a gente chega a uma certa idade, Edmilson Pinheiro, a gente acha esse negócio de internet tão difícil, e essa molecada mexe com tanta facilidade, e aí nós escrevemos um livro, através do WhatsApp, um livro que tem o apoio da Câmara Municipal de Pedreiras, na pessoa do Dr. Bruno Curvina. Então, o nosso agradecimento hoje é pela moção de aplausos e por este livro aqui, que depois nós vamos sentar para marcarmos uma data. O nosso pensamento é fazer dois lançamentos, um oficial, aqui na Câmara, com as autoridades homenageadas, e um outro lançamento, é um lançamento mais popular, mais cultural, no qual será realizado em um clube, em um local, com música ao vivo, para a gente voltar a viver como nós vivíamos na sociedade pedreirense. Porque tudo passa, e essa pandemia também vai passar. Meu muito obrigado, e que Deus abençoe a todos nós. e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.